Daí, beleza? Eu sou o Viveran e você está no Van de Garfo e hoje a gente está aqui no quiosque da Casa Balduco. Loja que tem faz tempo já em vários lugares do país, mas a gente só está vindo conhecer agora. Que é basicamente um café com panetone. Tem panetone o ano inteiro aqui, não é só no Natal. E eles têm algumas opções bem diferentes. Vamos dar uma olhada no cardápio? Aqui está o cardápio e começa já com o panetone salgado. Vocês já viram panetone salgado? Primeira vez que eu estou vendo. Nossa, irresistível fatia de panetone agora também na versão salgada. Queijo parmesão e provolone, presunto calabresa e um toque de orégano. Tudo o que você pediu de uma receita deliciosa. Custa R$ 11,90 uma fatia e dá para colocar adicional de manteiga ou queijinho. Daí fica R$ 1,20 manteiga e queijinho. É R$ 1,80. Falaram ali que esse queijinho é tipo um polenguinho, né? A gente pediu só o adicional de manteiga. Aqui vão ter mais opções exclusivas, fatias exclusivas de panetone. Que daí fica R$ 8,90. Eles têm o panetone com passas e damasco ou o chocotone com gotas e laranja. R$ 8,90 a fatia. Daí também vão ter os adicionais aqui de doce de leite, sorvete em calda, sorvete e Nutella. Vai de R$ 4,90 a R$ 7,00 os adicionais. Aqui daí, comidinhas, eles vão ter várias e várias opções de salgados, alguns bem curiosos. Que a gente ficou com vontade de experimentar. Cadê aqui? Esse aqui, paninotone. O que vai ser um paninotone, amor? Ah, é um panine feito no panetone. Panine feito no panetone. Exatamente, eles têm o caprece e o vegetais com queijo. É R$ 20,70 esse daqui. Não é barata a brincadeira, não. A gente pediu uma também para experimentar. Vão ter aqui daí lasanhas. Por essas eu não esperava. Sopas e os cafés. Esse crema café eu não conhecia, nunca bebi ele. E vou beber hoje pela primeira vez. Eles têm alguns cafés bem tradicionais aqui, que toda cafeteria tem. Mas também tem alguns acompanhamentos que são mais cara deles, né? Que é o cookie panetone e o de chocotone. Que a gente vai ver como que fica aqui também. Basicamente, é esse o cardápio deles. Aqui daí, mais algumas opções de fatias de panetones. E apresentações diferentes de panetones. É o festival do panetone aqui. Esse lugar nunca está fora de hora de comer panetone. Aqui o nosso pedido daí. Totalizando, deu R$ 88,40. Tudo que a gente vai mostrar agora. Chegaram aí os nossos panetones fora de época. O que que vem aqui pra nós das comidas? Tem aqui, eu acredito que seja o panetone salgado. Esse daqui, o panetone doce com passas. E daí, o doce de leite, eles mandam um copinho aqui, ó. Com doce de leite pra gente passar. R$ 5,90 esse negócio aqui. E aqui... Como é que é o nome que tem um nome engraçado? Paninotone. Paninotone. Ah, tá escrito mesmo no pacote. Um paninotone. Um panine de panetone. Seria isso mesmo? É. Tem um tamanho médio, né amor? Mas esse aqui custa bem grandão. Sim, é, considerando que custa R$ 20,70 esse daqui. O tamanho dele tá bem modesto. Espero que esteja super gostoso, que o sabor também importa. Mas vamos experimentar aqui as bebidas primeiro. Esse aqui é o... Crema, café. Não, esse. Esse aí é o gelato. Gelato com doce de leite. Gelato com doce de leite. Parece aqueles óleos de passar no corpo que a Natura vendia antes. De básico. Isso. A minha mãe vendia aquele negócio e ficava só chacoalhando ali. Eu não consigo nem enfiar o canudo aqui, porque tá cheio de gelo em cima. Eu fui espetar, o gelo pulou e me molhou todo. É bem trifásico mesmo. Porque ele tá todo separadinho, cada camada tem um sabor, né? Um, o sabor mais forte de café, o outro a gente tem o doce de leite. Tá cheio de chantilly em cima, então não dá pra mexer, né? Mas eu acho que o ideal é mexer e tomar. É bem gostoso. Esse daqui é mais pra garotada, né? Esse aqui é o do meu guri, você tava experimentando. Ah, esse é teu? Ué? Ué? Normalmente eu guri que pede esse. Esse aqui é o crema café de Nutella. Derramou tudo aqui. Ó, crema café é um café cremoso. Ele parece um sorvete. Sabe o sorvete quando tá derretendo? Que ele fica assim já todo... É meio milkshake, né? É, quase milkshake. Só que sabor de café. Esse aqui. Ah, é bem gostosinho, viu? Esse crema café. E aí vem a Nutella pra dar sabor, né? A gente escolhe o acompanhamento aqui pra dar um saborzinho diferente. O fio de Nutella endureceu tudo aqui, ó. Aí tá cheio pelas bordas do copo também. E esse aqui é o outro também, um crema café, mas o acompanhamento dele é de cookie de panetone. Que é isso que vocês estão vendo aqui em cima, ó. Como que será que eles fizeram esse cookie de panetone? Vamos tentar descobrir? Realmente. Ele é igualzinho um cookie esmagado, né? Crocante e tudo mais. Só que ele tem sabor de uva passa. E aquele sabor de laranja também, dos panetones da Balduco. Mas parece... ele tem mesmo sabor de panetone. É uma sobremesa... É um café com cara de sobremesa esse daqui, né? Pra amantes do café aí. Pode ser uma experiência legal. Bem diferente do que a gente tá acostumado a ver com ele. Bem diferente. Esse aqui... esse crema aqui eu não conhecia, não. Agora vamos ao que interessa aqui. São os panetones. Esse aqui, ó, é o panetone salgado. Como é que eles fazem isso daqui? Eles têm as fatias todas já ensacadinhas ali no balcão deles, né? Daí só abrem e colocam na chapa pra esquentar, pra dar a tostada, né? Então, ele já vem tudo no jeito. A cara tá mesmo de panetone, né? Infelizmente, aqui já passou um tempinho, então a minha manteiga não vai derreter, né? Mas... paciência. Eu imaginava que eles colocassem, sabe? Quando eles fossem preparar lá, eles já passassem a manteiga. Mas não, veio um potinho aqui de buffet de hotel para nós mesmos passarmos a manteiga. Vamos lá. Hum! Não se parecem absolutamente nada com o panetone. Ainda bem, né? Só no formato mesmo. Ó, a parte de baixo aqui. Ele tem aquele fofinho que fica, né? Ele tá parecendo um pão de casa. Você tira a fatia e dá uma tostada nele. Daí coloca, passa margarina e joga orégano. Dá pra sentir bem o orégano aqui dele. Sabor de queijo também tem. E diz que tem calabresa. Dá pra ver os pedacinhos de calabresa aqui. Não dá pra sentir tão bem a calabresa porque ela é bem suave. Eu até achei gostoso, viu? Mas nunca que eu diria que isso daqui era um panetone. Nunca. Assim, o sabor não lembra em absolutamente nada, nem a consistência. Só o formato mesmo. Não é o que eu tô falando, né? A gente até é coxinha de panetone. A gente já experimentou aqui. Então, dá pra dizer que isso aqui é panetone, sim. Agora, o paninotone. Por que chama isso daqui de paninotone? Porque o pão que eles estão usando aqui, parece um pão fatiado qualquer. Com a diferença que ele é feito nesse tamanho. Ele não é cortado no meio. Olha só, ele tem as bordas aqui. Eu nunca vi isso na minha vida. Um pão fatiado cortado no meio que não foi cortado no meio. Vamos lá ver como é que é, então. A casca é bem dura. O queijo aqui tá sensacional. Olha só. Tem a casarela de luta lá. Uhum. Mussarela de búfala sem miséria. Ele agrega bem com tomate. Diz que usam manteiga saborizada de manjericão. Mas a gente sente bem forte o sabor do manjericão aqui. É bem gostoso o recheio desse daqui. E até que justifica um pouco, sabe? O preço dele pela quantidade de queijo que vem. Realmente vem sem miséria. É bem legal. Só que a gente consegue ver aqui. Esse daqui é um sanduíche industrializado. Que foi feito, né? Ensacado pras meninas aqui daí preparar na chapa. Como eles preparam na hora, ele fica bem crocantezinho e tal. Só que ele não tem o frescor de um sanduíche feito na hora. Entende? Então, só isso daí aqui. O recheio de ponto fraco. Mas é bem gostoso. Combinação desses queijos com tomatinho. O sabor do manjericão ficou top pra caramba. Agora é só de mesa isso aí. Então, esse aqui é o panetone mais perto do tradicional que eles têm. Só que mesmo assim ele tá bem diferente dos panetones tradicionais. E ele tá cheio de açúcar aqui por cima. Daí tem o potinho de doce de leite que eles mandam pra gente colocar. Mas não tem espaço pra eu colocar aqui. Nossa, muito demais. Não tava esperando. Eu vou bater esse açúcar aqui, viu? Eu tô... Ah, dá pra ver a canela. Aqui a canela. Tirar um pouco... Tinha muito, gente. Minha nossa. Aqui atrás, ó. Onde não tem nada. Dá pra ver que ele é um panetone bem parecido com o do balduco, mas pernomucho. As frutas cristalizadas que eles usam aqui é diferente. Eu não sei se... Eu não me lembro se a balduco tem alguma linha com essas frutas cristalizadas. É, ela falou que são passas e damasco. É diferente do panetone tradicional deles. É, que eu acho que eles usam as frutas um pouco mais baratas. É, exatamente. Então é outro panetone aqui. É da balduco também, mas é outro panetone. Eu tirei o açúcar porque era muito açúcar, tá, gente? É porque já tem o doce de leite, né? É. É esse. Esse panetone tá sensacional. Vinha, nossa, macio, macio, parecendo um algodão, assim, e muito molhadinho, assim, sacrando panetone, é umedecido, com bastante sabor. Só tem um pequeno defeito, é doce, nossa, muito doce daqui, deixa eu colocar mais leite condensado. Mas ele tá doce por causa do doce de leite. Eu acho que é por causa do açúcar que tá do lado também. Doce de leite, doce de leite. O doce de leite pouco agrega no sabor do panetone. Melhor pedir sem. É melhor pedir sem, porque ele sozinho já é muito doce, muito doce. Você pega com o doce de leite, você morre. Mais ou menos assim. Vamos ver só o doce de leite? Ele é bem cremoso, tem uma textura boa, tá longe de ser um guiçosa, viu? O panetone doce, sem dúvida, ele é gostoso pra você experimentar. Ele tem muito sabor e a maciez dele, assim, é fenomenal. Mas eu acho que não precisa de acompanhamento nenhum, não, viu? Os salgados não lembram em nada os panetones, pelo menos no sabor, né? O panetone salgado, ele ainda tem o aspecto do panetone mesmo, mas sabor não tem nenhum. Só que não é só isso que eles têm aqui. Eles também têm vários outros tipos de salgados, sanduíches, docinhos também, que não têm a pretensão de se parecer com o panetone. Hoje a gente pegou esses que tinham panetone no nome, justamente pra mostrar pra vocês que eles tinham de diferente aqui. Mas se vocês quiserem ver as outras coisas da Casa Balduco, vocês podem pedir aí que outra hora a gente passa aqui e faz um vídeo pra vocês. E esses panetones que eles vendem aqui fora de época, amor, será que é bom? Ah, deve ser, né? Mas eu achei assim um pouquinho salgado o preço. Ah, é? Quanto que é? É o dobro do preço, né? O mínimo, mais ou menos. Só que talvez seja esse doce que a gente experimentou aqui. Ele é diferenciado. Eu adoro o panetone da Balduco. E esse aqui dava pra sentir que ele era outra escala, assim, sabe? Outro nível. E, ó, um destaque aqui é pro atendimento. As meninas que trabalham aqui, elas são super simpáticas e atenciosas. Né, amor? Ela que foi fazer o pedido lá, ela voltou assim, ó. Com atendimento. Eles clicam direitinho, né? O que tem, cada coisa que tem, porque tem gente que não tem paciência. Paciente, paciente. Bem paciente pra explicar cada coisa, assim. A gente gostou bastante, tá? O dono do quiosque dá um aumento pra elas, que elas merecem. Então, vou ficar no aguardo nos comentários de vocês falando o que vocês acharam dos panetones da Casa Balduco. Vocês acham que esses salgados, aí eles são um panetone mesmo ou é só um nome? E, claro, não esquece de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!